O Brasil é terra indígena. O Centro Eclético da Fluente Luz Universal São Miguel Arcanjo, Céu da Divina Estrela, Igreja da Doutrina do Santo Daime, manifesta que o seu apoio incondicional ao acampamento Luta pela Vida, organizado pelos povos indígenas do Brasil, está acontecendo neste momento em Brasília. Nós também convocamos toda a comunidade ayahuasqueira, todos os nossos amigos, amigas, a se manifestarem em relação a esse tema e demonstrar o seu apoio a essa luta, que é uma luta indígena, mas é também uma luta da terra, é uma luta de todos e todas, porque não existe ayahuasca, não existe medicinas da floresta sem floresta. Um mundo melhor, uma nova era, repleta de harmonia, amor, verdade e justiça, só é possível, só será possível, se os direitos constitucionais dos povos originários, grandes guardiões da floresta, forem garantidos. Todo apoio à luta dos povos indígenas. O Brasil é terra indígena. Todo apoio aos povos indígenas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.